E não vai me encontrar, e não vai me encontrar, e não vai me encontrar, DM Estética de Formosa, Goiás e Saveio Fantasma Empina, pô, mete bala, empina, pô, empina, empina, pô, mete bala, empina, pô, pô 24 horas é só porrada no grilo dessa nifita Vamo começar, hein? 24 horas é catucada, sato, pato, 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 pato 24 horas é catucada, sato, catucada, sato, catu, catu, satucada, sato, catu, pato, pato Socando, 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 soca Que, 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 tu, ca ela? Que, que, tu, ca ela? Este é o momento pra mulher ficar safada É DJ HorBLE! D.N. Estética, de Formosa, Goiás, e só veio o fantasma D.N. Estética, de Formosa, Goiás, e só veio o fantasma D.N. Estética, de Formosa, Goiás, e só veio o fantasma D.N. Estética, de Formosa, Goiás, e só veio o fantasma D.N. Estética, de Formosa, Goiás D.N. Estética, de Formosa, Goiás, e só veio o fantasma D.N. Estética, de Formosa, Goiás, e só veio o fantasma D.N. Estética, de Formosa, e só veio o fantasma D.N. Estética. Hoje na casa do tio Zico vai rolar uma putaria Mulher 0800 o tempo inteiro Isso é Beboche Esquece Daria que elas gostam Hoje na casa do Zico vai rolar uma putaria DM Estética de Formosa, Goiás e Saveiro Fantasma Uma fia até o chão, outras fica soltinha Bóxi, 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 bóxi Na casa do seu Zico vai rolar uma putaria Eu quero ver tremendo Buda 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 Eu quero ver tremendo Buda 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 É o pique novo, vai, vai aquecendo Vai, vai, vem aquecendo Vai, vai, vem aquecendo Vai, vai, vem aquecendo É o DJ Itaú, a gente tá barulhando tudo Vai, 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 vai DN Estética de Formosa, Goiás e Saveiro Fantasma Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, aquecendo Se você não tá sabendo Você não tá vivendo Esquece Fala o nome dele, meu irmão Fala de quem tá lá DM Estética De Formosa, Goiás E Saveio, Fantasma De, 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 do Baixo, 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 baixo Pau peleta, papai Chuka, vai devagar Vem devagar Vem devagar Pau peleta, papai Chuka, vai devagar Vem devagar Vai devagar, vem devagar Você é fã da putaria Putaria, putaria Putaria, putaria Putaria, putaria Você é fã da putaria Putaria, putaria Você é fã da putaria Tu vai ter que respeitar Osta tá só molha, bandida e whisky Pra não degustar Engoiando o bicho, pega Engoiando o coro, conta Aqui não é baixa, tá forte ainda É o DJ, tá ruim, tá valendo DM Estética De Formosa, Goiás E sabei o fantasma Bosh 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 Vai devagar Vem devagar Vai devagar Vem devagar Isso é Bosh 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 Esquece Bosh 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 Olha eu falando que eu vou pra descovar Toma sua filha da puta Vai, 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 vai Vai pegando a visão, jogando na cara Só dos vagabundos, piranha Caralho, ela joga na cara Só dos vagabundos, piranha Sabada, piveta de safada Piranha, safada Piveta de safada Toma pirocada, vai, vai, vai Só no untendo dela, vai Toma, oi, oi, oi Toma, oi, oi Fode falando que ama Da tropa, ah, ah Ela foge falando que ama A tropa dos covales Toma sua filha da puta Vai, 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 vai Vai pegando a visão, jogando na cara Só dos vagabundos, piranha É o DJ Tawang que tá barulhando tudo DN Estética De Formosa, Goiás E Saveiro Fantasma Dup, 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 dup Bosch Eh, 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 embate Ah, 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 ah Fode purple Boa, 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 boa Bro. Boa, 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 boa Boa, 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 boa . iniciativa Celeste Uma A Moe Boa, boa, boa e boa, 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 boa. esquece fala o nome dele fala DJ Itaú DM Estética de Formosa, Goiás e Saveiro Fantasma Diga 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 D DJ tá bom, aqui tá barulhando tudo. DM Estética de Formosa, Goiás e Saveiro Fantasma. Bate com a bunda no chão, rala a bunda no chão, mate a bunda no chão. Vai, 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 vai. Isso é deboche, esquece. Vou tacar, o Piru aí, eu vou tacar. Fala o nome dele, o Piru aí. Fala DJ tá bom, irmão. DM Estética de Formosa, Goiás e Saveiro Fantasma. Eu vou na gara, espiro aí Eu vou na gara, espiro aí As roteiras que querem dar pra mim As roteiras que querem dar pra mim Cheguei na balada, sempre bota uma bonita Cheia de fogo na p... Querendo uma putaria Cheguei na balada, sempre bota uma bonita Cheia de fogo na p... Querendo uma putaria Eu vou na gara, espiro aí Eu vou na gara, espiro aí Eu vou na gara, espiro aí As roteiras que querem dar pra mim As roteiras que querem dar pra mim Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vou tacar É o DJ Tauro que tá barulhando tudo DM Estética de Formosa, Goiás e Saveiro Fantasma Bosch, 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 Bosch Ouvindo aí, as holteiras que querem dar pra mim Cheguei na balada, sempre boto uma bonita Cheio de fogo na p... querendo uma putaria Cheguei na balada, sempre boto uma bonita Cheio de fogo na p... querendo uma putaria Eu vou tacar, o piru aí Eu vou tacar, o piru aí Eu vou tacar, o piru aí As holteiras que querem dar pra mim As holteiras que querem dar pra mim LG, porra, caralho Gosta de putaria, né, porra Piquezinho que cê se amarra, porra Isso é The Boss Esquece Fala o nome dele, meu Fala DJ Tauro DM Estética de Formosa, Goiás E Saveiro Fantasma Bosch, Bosch, Bosch É Chuta, da vez eu saio Eu tô doente de você, tá choque Eu tô resfriado, tem presença Eu taco, tac, saco, saco Taco, 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 saco, saco Começou a chover Acabou o sol É o DJ Da Único que tá barulhando tudo DM Estética de Formosa, Goiás e Saveiro Fantasma DM Estética de Formosa, Goiás e Saveiro Fantasma DM Estética de Formosa, Goiás e Saveiro Fantasma Precisa de joia cara pra namorar com ela. Tem que ter um carro de som pra desandar com ela. Ó jacaré, jacaré. Poraninha gostosa. Fala o nome dele, Gui. Fala DJ Itaú. DN Estética de Formosa, Goiás. E salvei o fantasma. Tep, tep, tep. Bosh, 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 bosh. Rupa no chão, rupa, rupa no chão. Jacaré que tá no toque da situação. Rupa no chão, rupa, rupa no chão. Jacaré que tá no toque da situação. Rupa no chão, rupa, rupa, rupa no chão. Escutar um eu te amo é bom, mas escutar o gravo é melhor. No meio do automotivo, meu quarto que ela acendou. Não precisa de joia, cara, pra namorar com ela. Tem que ter um carro de som pra desandar com ela. Ó jacaré, jacaré. Poraninha gostosa. É o DJ Itaú e tá aparecendo tudo. DN Estética de Formosa, Goiás. E salvei o fantasma. Rupa no chão, rupa no chão. Jacaré que tá no toque da situação. Rupa no chão, rupa, rupa no chão. Oiê, cheguei Você sabe o que é que faz um homem se interessar por uma mulher? É no seu jeito de andar, de olhar, de sentar Isso é deboche Esquece Não copia o nome dele, viu Fala DJ da UAM DN Estética de Formosa, Goiás E Saveiro Fantasma Se ela me deu de quarto, você me dá de frente Se ela deu por vapor, você dá pro gerente Se ela sarrou no pau, você sarrou no frente Bloque de pentão, pica de cavalo Bloque de pentão, pica de cavalo Os bandido do complexo que vai te pegar bolado Os bandido do complexo que vai te pegar bolado Tem que ser agora Entra pro beco e me matou Tem que ser agora Então, pica de cavalo Eu não quero a mulher boba, eu quero a mulher pirando Eu não quero a mulher boba, eu quero a mulher pirando Tem que ser agora Entra pro beco e me matou Eu não quero a mulher pirando Não copia a sua amiga É o DJ da UAM Que tá barulhando tudo DN Estética de Formosa, Goiás E Saveiro Fantasma Se ela me deu de quatro, você me dá de frente Se ela deu por vapor, você dá pro gerente Se ela sarrou no pau, você sarrou no frente Bloque de pentão, pica de cavalo Bloque de pentão, pica de cavalo Os bandido do complexo que vai te pegar bolado Os bandido do complexo que vai te pegar bolado Tem que ser agora Entra pro beco e me matou Tem que ser agora Entra pro beco e me matou Então, pica de cavalo Eu não quero a mulher boba, eu quero a mulher pirando Eu não quero a mulher boba, eu quero a mulher pirando Tem que ser agora Entra pro beco e me matou Eu não quero a mulher boba, eu quero a mulher pirando Parece que essa dupla é a dupla que as piramãs pede no movimento PH do primeiro e o astro As camisadas da putaria, porra Então manda assim pra ela Bate palma pra ela que ela tá de parabéns Bate palma pra ela que ela tá de parabéns Isso é The Boss Esquece Fala o nome dele, filho Fala DJ Da One D.N. Estética de Formosa, Goiás E Saveiro, Fantasma Bate palma pra ela Ela bate palma pra 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 ela que ela tá de parabéns Ela vai, vem, vem, vai, vem, vai, vem É o DJ Da One que tá barulhando tudo D.N. Estética de Formosa, Goiás E Saveiro, Jovem 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 Vai, 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 vem Vem, jogando, botar pro trela Fala, vai, vem, vai, vem Vai, 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 vem Vem, jogando, botar pro trela O Everton Detona é um cara sem limite Isso é Demócio, esquece Não deixa depois, diz que tá fácil E é o bala do galodão De cantinho se esperando, deixa eu te pedir uma Fala o nome dele, viu? Fala de jeito a um D.N. Estética de Formosa, Goiás E sabeiro Fantasma T.N. Estética de Formosa, Goiás Seu cabelo eu puxo forte na tua tag, bota o forte Isso é fã do Morte, do Morte Ela diz que não tensão na pena Buxo forte, e a minha tag você forta Isso é fã do Morte, do Morte Ela diz que não tensão na pena Buxo forte, e a minha tag você forta Vai, 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 vai E se eu te discernir, o moleque é bulatão O moleque é bulatão O moleque é bulatão É o DJ da ONG, tá barulhando tudo DN Estética, de Formosa, Goiás E Saveio Fantasma Tudo que me pediu Te apresento a nossa entrada Tô no iPhone 14 Is iPhone forte? Tô forte? Ela diz que não Seu cabelo puxa o fortinho na tua tag vais ao Fortão Isso iPhone do Morte, do Morte Ela diz que não Seu cabelo puxa o fortinho na tua tag jeito WWE Seты 11,4ING too l execution Ou no Smoke, do Morte Ela diz que não Seu cabelo puxa o fortinho na tua tag吉 E se é o DJ Serpinha, o moleque é boladão Quem gosta de fazer fumaça Bota o dedo pro alto, bota o dedo pro alto Bota o dedo pro alto, bota o dedo pro alto Bota o dedinho pro alto Ah, agora eu entendi Agora todas as peças se encaixaram Toma, toma,ira Tama, toma,ta Toma, toma,ira Toma, toma,ira It's our peice simply Som bolado, tamo sempre com as melhores Aí é nós que é o corre Isso é demik produce Fala o nome dele Fala DJ Itaú DM Estética De Formosa, Goiás E Saveiro Fantasma E Tana, Joga Rabitinha Mas que tem a luta grande Joga de novo, joga de novo Joga de novo, joga de novo Joga esse bumbum Costoso Joga de novo Choca de novo, 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 choca esse fumo gostoso Choca de novo, choca de novo, vai galera, vai porra, vai, vai, choca de novo, choca de novo, choca de novo Eu fico toda excitada quando vejo ele assim, de um enxão lá nas costas É o DJ Nauz que tá o barulho até o mundo D.N. Estética de Formosa, Goiás e Saveiro Fantasma Vem colocando, vem colocando tudo em mim Vem colocando, vem colocando tudo em mim Vem colocando, vem colocando, vem colocando, vem colocando tudo em mim Mano, papoato mesmo, vou ficar batendo boca, agora vou fazer dinheiro, amalache com a trova, ficar tranquilo, adquirir recurso Se pode ficar batendo boca pra duvidar quem não pode, mano, ok, muito quer se mostrar sujeito homem, não é tímido Ei Deus, DJ! E aí, concorrência? Tá assustada? Comer bagulho é só falar Dá uma mata no peito e desenvolve É mais que eu corre É mais que eu corre É nóis que ocorrem É nóis que ocorrem É nóis que ocorrem Estética de Formosa, Goiás E sabei o fantasma Estética de Formosa, Goiás É o DJ Itaú que tá barulhando tudo DM Estética de Formosa, Goiás E sabei o fantasma Deveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveve Bota quando eu pedi Não vou medir o bater Ela faz a unha no mesmo salão Elas faz o cabelo no mesmo salão Tá de putaria, né? Isso é negócio, esquece Fala o nome dele, filho Fala DJ Dalton DN Estética de Formosa, Goiás E Saveiro Fantasma Eu não pede, eu não pede Eu não pede, eu não pede Lá na manicura, mas comenta no meu sexo Filha da puta, eu não pede Filha, filha da puta, eu não pede Lá na manicura, mas comenta no meu sexo Lá na manicura, mas comenta no meu... O Pada Suene que faz unha acrigel Que atende minha amante, que atende minha fiel O Pada Suene que faz unha acrigel Que atende minha amante, que atende minha fiel Filha da puta, eu não pede Filha da puta, eu não pede Lá na manicura, mas comenta no meu sexo Lá na manicura, mas comenta no meu sexo Elas faz a unha no mesmo salão Elas faz o cabelo no mesmo salão Tá de putaria, né? É o DJ da onda que tá barulhando fundo D.N. Estética de Formosa, Goiás E saveiro fantasma Filha da puta, eu não pede Filha da puta, eu não pede Lá na manicura, mas comenta no meu sexo Lá na manicura, mas comenta no meu sexo Filha da puta, eu não pede Filha da puta, eu não pede Lá na manicura, mas comenta no meu sexo Lá na manicura, mas comenta no meu sexo O Pada Suene que faz unha acrigel Que atende minha amante, que atende minha fiel O Pada Suene que faz unha acrigel Que atende minha amante, que atende minha fiel Filha da puta, eu não pede 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 Lá na manicura, elas comenta no meu sexo Isso é demócio Esquece! Fala o nome dele vil! D.N. Estética de Formosa, Goiás e Saveiro Fantasma Mas desca Ela não tira o olho da gente Vem que vem Vem que vem Sabe que eu vou te levar pro bico É onde tu beza Vai ficar também, sucado Pra tomar, sucado Vou até fazer um vídeozinho Vou se apoiada na escada Sabe que eu vou te levar pro bico Vou até fazer um vídeozinho Vou se apoiada na escada Ela veio pro Serrão e já bateu de frente com a gente Daquele jeitão É o DJ da O que tá barulhando tudo DN Estética de Formosa, Goiás e Saveiro Fantasma É o Bosch, Bosch, Bosch Ela desce a tenta A B, A, B, A, B Ela não tira o olho da gente, porra Desce a tenta A B, A, B... Ela não tira o olho da gente, porra Vem, 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 vem Que eu vou te levar pro bico, é onde tu prefera Vou até fazer um vídeozinho, você é apoiada na escada Vou até fazer um vídeozinho, você é apoiada na escada Desce atentamente, ela desce atentamente Ela não tira o olho da gente, desce atentamente Eu não vou nem ficar falando muito, eu vou deixar o homem trabalhar Com muita portaria e pouco sentimento Vem que vem, vem que vem Isso é pê-posta, isso é pê-posta Fala o nome dele, viu, fala DJ Itaúan TN Estética de Formosa, Goiás e Saveiro Fantasma No escurinho você se solta, no claro tá com vergonha Apaga a luz e toma 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 Apaga a luz e toma, toma Vá pro vapor na Xeneco Acabou na empinada, tu pé de pau Acabou que em aberta, tu pé de pé de pé de pé de porra Côr um видória, tu pé de pé de porra Acabou que em aberta, tu pé de porra Acabou que em aberta, tu pé de porra Acabou que em aberta, tu pé de porra Acabou que em aberta, a luz e toma Apaga a luz e toma Acabou que em aberta, tu pé de porra O DJ Itaúan Está batando tudo DM Estética de Formosa, Goiás Sabêyon E Saveiro Fantasma T-t-t-t begins Bosh O-O-O O-O 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 Isso é deboche. Esquece. Não, estou com quatro só. Uma é de boa. Fala DJ Daoam. D.N. Estética de Formosa, Goiás e Saveiro Fantasma. Bosh. 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 Bota e sarra de peça. Bota e sarra de peça. Quando eu te sarra de peça Se tu acertar o calibre Tu vai ser a mulher do chefe Sarra no pentão Sarra no pentão Vai, sarra no pentão Fica de quarto com a mão no chão Sarra no pentão Sarra no pentão Sarra no pentão Fica de quarto com a mão no chão Sarra no pentão Sarra no pentão Sarra no pentão Fica de quarto com a mão no chão É o DJ Itaon que tá barulhando tudo DM Estética De Formosa, Goiás E Saveiro Fantasma PUTO É TUDO Bosch PUTO É TUDO Pände queеро NO PODO meSENC SE TO ACERTA O CALIBRE TU VAIS SER A MULHER DO JEFE PENTER PENTER Coito de sarra de peça Se tu acertar o calibre tu vai ser a mulher do chefe Sarra no pentão, sarra no pentão Vai sarra no pentão, fica de quarto com a mão no chão Sarra no pentão, sarra no pentão Sarra no pentão, fica de quarto com a mão no chão Sarra no pentão, sarra no pentão Sarra no pentão, fica de quarto com a mão no chão Ei Jones, pra toda criançada, pra todo adolescente, pra todo adulto, terceira idade, esse é The Boss, esquece, pra universidade, fala o nome dele, primeiro grau, segundo grau, fala DJ Tauan, DM Estética de Formosa Goiás e Saveiro Fantasma. Giraia lançou uma dancinha, e pra você entrar no ritmo, tem que saber geometria, e pra você entrar no ritmo, tem que saber geometria, vai vai, pode chamar geral, pra essa vibe legal, o que? Pode chamar geral, essa vibe legal, na horizontal, 90 graus, vai, vai no grau, 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 É o DJ da One que tá barulhando no mundo D.N. Estética de Formosa, Goiás E sabei o fantasma Giraia lançou uma dancinha E pra você entrar no ritmo tem que saber geometria E pra você entrar no ritmo tem que saber geometria Pode chamar geral, pra essa vibe legal O que? Pode chamar geral, pra essa vibe legal Na horizontal, 90 graus Vai no grau Agora na vertical, 180 graus Vai! Giraia o ai mandou pra tu Tô te vendo aqui, mandou pra tu Pô não, comendo pão Pô não, comendo pão Isso é Beboche Esquece Pô não, comendo pão D.N. Estética de Formosa, Goiás E sabei o fantasma Vi, vi, vi Vi, vi Di, vi Vi, vi Vi, vi Vi, vi Vi, vi Vi ossos Ela taka, ela taka, ela taka A gola novinha do Pete Durinho, pega, pega a visão Eita que eu joga no ladrão Estaca, destaca, taca, declaro que eu chico... Dos ladrao, por ladrao, por ladrao... Hey! T-t-t, toma, toma D-t-t, toma, toma É o DJ que tá vazia Ela tá com a viada DM Estética de Formosa, Goiás E sabei o Fantasma Vai Caralho Vai Caralho Novinha do peitim durinho, pega, pega a visão Novinha do peitim durinho, pega, pega a visão Que é essa, me ladrão Que é a chave, é o ladrão Que é essa, me ladrão Bruno, deixa eu só te falar uma coisa Você me chama o irmão mas pra ir pra alugar ele ou não Porque se ele vai arrumar problema comigo aqui em casa Eu não quero saber se você é solteiro e não é casado Isso é deboche Esquece Fala o nome dele Fala DJ da U DM Estética De Formosa, Goiás E Saveiro Fantasma Chega aí na balada Sempre bota uma bonita Chega aí na balada Sempre bota uma bonita Chega aí na balada Chega aí na balada Eu vou da cá O Bino aí Eu vou da cá O Bino aí Eu vou da cá O Bino aí As solteiras que querem dar pra mim As solteiras que querem dar pra mim Vem, 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 vem DM Estética de Formosa, Goiás e Saveiro Fantasma E as volteiras que querem da vlabil. Cheguei na balada, sempre boto uma bonita, Cheio de Fogo na p******* Querendo uma p******** Cheguei na balada, sempre boto uma bonita, Cheio de Fogo na p***** Kakaii na balada, sempre boto uma p*****